Isso aí, ô Benítez, estamos de volta, estamos aqui, como você bem disse, na Maremóveis, a gigante do varejo, que sempre traz promoções, ofertas especiais. E neste sábado, viu, ô Benítez, primeiro sábado de outubro, a Maremóveis está com esquenta Black Friday, viu? Já pensando na grande promoção do ano, o cliente vem aqui na Maremóveis, que vai ter um esquenta, já com ofertas exclusivas e especiais para todos os clientes de Santa Cruz e da região do Trairi. Estou ao lado da Luciene, que vai trazer mais detalhes. Luciene, é esquenta Black Friday mesmo, então preço promocional, é isso? Bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia, ô Benítez, e isso mesmo, começamos outubro com pé direito, primeiro sábado do mês já com esquenta Black. Aí, a partir de segunda, aí, vamos para o dia das crianças, né? Inclusive, a gente está aqui no setor das crianças, já, para entrar no clima também. Exatamente, quando for segunda, a gente já tira essa ornamentação do Black, do Esquenta Black, já bota o dia das crianças. Édipo, hoje sábado, aberto até 4 horas da tarde, com a promoção especial do Esquenta Black. Eu tenho um produto, Édipo, com 50% de desconto. Exclusivo mesmo? Exclusivo mesmo, eu tenho fritadeira de R$ 299,50,50 de desconto, que no caso ela era R$ 598,00, estava R$ 299,00. Tem uma lavadora, o Anki, que ela era R$ 449,00, ela era R$ 899,00 de desconto. Aliás, R$ 449,00 à vista, sanduicheira de R$ 69,90,00, ventilador de R$ 119,00, que era de R$ 298,00, está por R$ 119,00, tem produtos que até está com mais de 50% de desconto. E tem toda a linha de painéis, muitos painéis na promoção, com 50%, com 60%, eu tenho um painel que está até com 70% de desconto. A nossa promoção diz 50%, mas Santa Cruz é diferenciado, Marcelino Botoa, assim, fez um negócio imperdível. Eu tenho um painel ali, você que está precisando de painel, eu tenho um painel que está até com 70% de desconto, painel, estante. Então, assim, hoje é o dia de você fechar negócio mesmo aqui na Gigante do Varejo. Como está aberto praticamente o dia todo, você tem tempo suficiente para vir até a nossa loja. E temos um diferencial hoje, viu, Edipo? Temos aquele delicioso café da manhã, você que está em casa ou está na feira, está querendo tomar aquele café, vem aqui na Gigante do Varejo tomar o café da manhã conosco e aproveitar a nossa promoção de Esquenta Black. Esses preços, Luciane, também é no cartão, o pessoal vem, é outra sorte de pagamento, pode procurar que tem negócio? A gente negocia, negocia de qualquer forma, quem manda é o cliente. Esses produtos, principalmente nos painéis, que está com 50%, 60% e 70%, a gente está dividindo até em 10 ou em 12 vezes, sem juros no seu cartão. Que bacana! Então, inclusive aqui o pessoal já pode fazer, o seu também sai comprando. Exatamente, a gente tem o cartão Afins e hoje ele também está com diferencial. Se não for nenhum produto que esteja na promoção, você fazendo seu cartão Afins hoje, você tem 5% de desconto e dividindo. Se for produto que não esteja com essa promoção de 50%, você faz o cartão, tem 5% de desconto e ainda divide. Só precisa estar em mão do documento e celular para fazer seu cartão. E esse Afins a gente divide até em 24 parcelas. Que bacana! Realmente exclusivo aqui da Maremóveis, ainda tem o crediário próprio, tem o Mare Zap, se o pessoal não der para vir para aqui, entre em contato. O importante é comprar seu produto aqui na Maremóveis, né, Lucina? Exatamente. E hoje, no crediário próprio da casa, você que tem aquela fichinha aqui, compra assinando a promissória para pagar com 30 dias com aquele carnezinho, 10 vezes sem juros no crediário da casa. Show! O acho bom aqui que a gente chega ao Benito, você vai falando, olha o cartão, a Lucina já tem uma promoção, já tem uma oferta. Não, é o crediário próprio, já tem uma facilidade. Aqui na Maremóveis faz de todo jeito. Exatamente. Hoje você compra 10 vezes sem juros no crediário próprio da casa, só hoje, viu? 10 vezes sem juros. Compra na financeira com desconto especial. Se você preferir comprar no seu cartão de crédito, só vai pagar a primeira com 60 dias. E se você está comprando algum tipo de imóveis que não esteja no nosso encarte, que está aqui na minha mão, hoje, só hoje, você tem 10% de desconto e ainda dividindo. Coisa boa, muitas ofertas, só hoje até 4 horas da tarde, sem fechar para almoço. Sem fechar para almoço, hoje até 4 horas da tarde. Então, tem promoção para todo gosto, para todo bolso. Você que não tem cartão, quer comprar no crediário, a gente tem promoção, 10 vezes sem juros. Não tem o crediário próprio da casa, quer comprar no cartão, tem 10% de desconto e dividindo. Então, assim, hoje está repleto de muitas promoções nesse Esquenta Black. E o Esquenta Black desse mês vai ser sucesso. Hoje vai ser sucesso de venda, em nome de Jesus. E o nosso Black, que vem aí o próximo mês, aí... Vai ser daquele jeito. Vai ser daquele jeito, né? Ah, eu não posso deixar de perguntar, que o ouvinte perguntou a respeito de mesa de mármore, 4 cadeiras, que ela está interessada em comprar. E quer vir aqui na Maremóveis, está de como? R$ 799, 12 parcelinhas de R$ 79,90 no seu cartão de crédito. Show de bola, Luciane. Obrigado, viu, minha amiga? Obrigada, Ed, por até terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, a gente agradece a Luciane. Alvenize, corre para cá, viu, Reni? Vem para cá, porque a Maremóveis está com ofertas exclusivas nesse Esquenta Black até 4 da tarde. A loja aberta direto nesse sábado, viu, Reni? Voltamos já.